A igreja eleita é diferente. A igreja que é eleita não despreza ninguém por causa de determinadas coisas. Porque eu estou cheio de determinadas coisas. Quem aqui tem o direito de perder a paciência com quem quer que seja? E se Deus perder a paciência comigo? Uma igreja eleita é diferente. Uma igreja eleita ama uns aos outros. Uma igreja eleita ora uns pelos outros. Uma igreja eleita ora por um irmão quando ele está em pecado, quando ele está em erro, quando ele está enredado com problemas na vida. É meu irmão, é minha irmã, é eleita, é eleito. Nós não temos direito nenhum de julgar a quem quer que seja como se não fosse eleito. Amém. Amém. Amém.